Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Novo balanço mostra queda de 27% nos casos de dengue no país. Brasil e México fecham nove acordos em diversas áreas, como meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia e comércio. A partir de 2016, o Enem vai ser obrigatório para concorrer a bolsas de estudo do Fies. E ainda, assentados têm até o dia 30 de junho para renegociar dívidas do Pronaf, com até 80% de desconto. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil.